Olá! Bem-vindo ao canal! Hoje vamos ver o chá de louro que é bom para o estômago, além de outros vários benefícios. E se você sofre com dores no estômago ou conhece alguém que sofre, então compartilhe este vídeo. O chá de louro é usado para aliviar dores de estômago ou cólica. Tal uso é justificado pois ele tem ação anti-inflamatória, promove a digestão e ajuda a expelir os gases do trato gastrointestinal. O louro é muito usado na culinária para dar sabor e aroma às refeições preparadas, mas também possui propriedades medicinais, sendo por isso, utilizado na medicina tradicional para auxiliar no tratamento de problemas digestivos, infecções, estresse ou ansiedade. A parte normalmente utilizada do louro são suas folhas, na forma fresca ou desidratada, de onde são extraídas substâncias como taninos, flavonoides, alcaloides, linalol, eugenol, metilxavicol e antocianinas, com propriedades medicinais anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes, digestivas e anti-iomáticas. A folha de louro é rica em potássio, magnésio e vitaminas B6, B9 e C e possui ação diurética, antifúngica, anti-iomática, anti-inflamatória, digestiva, estimulante, antioxidante e espectorante, podendo ser utilizada para ajudar no tratamento de diversas situações. Atuando como antimicrobiano Os olhos concentrados nas folhas de louro têm ação antimicrobiana, atuando contra algumas bactérias que são responsáveis por infecções da pele, sistema gastrointestinal e vias urinárias, por exemplo. Além disso, o extrato das folhas de louro tem ação antifúngica contra algumas espécies de fungos. Pode controlar a diabetes do tipo 2 As folhas de louro melhoram a função da insulina, hormônio responsável por fazer com que as glicose entre nas células do corpo para fornecer energia, regulando o açúcar no sangue, sendo importante na prevenção e controle da diabetes. Ajuda a regular os níveis de colesterol O extrato das folhas secas do louro tem óleos essenciais, como sineol e polifenóis com atividade antioxidante que ajuda a regular o colesterol sanguíneo, diminuindo o colesterol LDL e triglicerídeos, aumentando o nível de colesterol HDL no sangue. Alivia problemas gastrointestinais As folhas de louro, devido às suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antiespasmódicas, podem ajudar a tratar diversos transtornos digestivos, como úlceras, por exemplo, além de promover o alívio das cólicas gástricas e intestinais. Além disso, as folhas de louro contêm taninos, que possuem uma forte ação adstringente, sendo útil para os casos de diarreia. Alivia dores O louro tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a aliviar dores reumáticas e inflamações oxoarticulares, artrite, entorces e contusões. Previne tumores O óleo essencial de louro e algumas das suas substâncias ativas possuem atividade antioxidante e anticancerígena, evitando o crescimento das células tumorais. Alivia problemas respiratórios As folhas de louro possuem efeito expectorante e têm a capacidade de eliminar o excesso de catarro e muco presente nas vias respiratórias, de forma que é capaz de promover o alívio da congestão nasal. Isso ajuda a deixar a respiração mais livre, sendo indicado em caso de resfriado, gripe e bronquite. Previne cálculos renais O extrato das folhas de louro, juntamente com outras ervas medicinais, poderia ajudar a prevenir os cálculos renais, já que é capaz de diminuir a quantidade de urease no organismo, que é uma enzima que está associada ao aumento do risco de ter pedra nos rins. Melhora a capacidade cognitiva O louro possui propriedade antioxidante que poderia melhorar a memória e, ao mesmo tempo, diminuir, de forma eficaz, outros problemas cognitivos que podem aparecer com a idade, incluindo doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, por exemplo. Para fazer o chá de louro É preciso Uma folha de louro seca Uma xícara de água fervente Coloque a folha de louro na água fervente e deixe repousar fora do fogo por cerca de 10 minutos. Em seguida, coar e beber o chá 3 a 4 vezes por dia. As folhas de louro são consideradas seguras quando utilizadas na culinária ou na forma de chá. No entanto, quando consumida em quantidades maiores do que as recomendadas podem causar sonolência. Não é recomendado para crianças, mulheres em fase de amamentação ou durante a gravidez. Comente o que achou e se já usa o louro como chá. Cuide da saúde, ela é o seu bem maior. Um abraço O que é o seu bem maior?